Por essa, nem o futuro esperava, como eu já disse em outras vezes, é um maneiro na voz Pra cima, vem, não se apego ao amor, prefiro a putaria Tratei, fui sem comprima, hoje vai ter baladinha Tá tudo esquematizado pra meu Beto buscar, minhas encomendas, acabou de chegar Ih, chegou minha encomenda, a desse do oube de vestido curto bastando a calcinha de renda Ela vem toda marrenta, fingindo que é santa, mas porra nenhuma, ela quer uma foda violenta E vem, ela gosta muito que eu não falo brota, já vem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem, hoje eu vou tacar nessa idiota, só de sacanagem, ela vem pra um pouco Ah, não quero relacionamento, minha encomenda, cinco putas no talento Tenho a garantia de prazer e bons momentos, não vou pagar no pixel, não gosto da solamento E vem, ela gosta muito que eu não falo brota, já vem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem, hoje eu vou tacar nessa idiota, só de sacanagem, ela me provoca Ah, não quero relacionamento, minha encomenda, cinco putas no talento E ela tá ficando suadinha com esse beat do F10 F10 no beat, seu cachorro Vem, não se apego ao amor, prefiro a putaria, lá depois se comprima, hoje vai ter baladinha Tá tudo esquematizado pra meu Beto buscar, minhas encomenda, acabou de chegar E chegou, minha encomenda, a B.S. do UB, de bicho do culto, mostrando a calcinha de renda E ela vem toda amarenta, fingindo que é santa, mas porra nenhuma, ela quer uma foda violenta E vem, ela gosta muito que eu não falo brota, já vem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem, hoje eu vou tacar nessa idiota, só de sacanagem, ela me provoca Ah, não quero relacionamento, minha encomenda, cinco putas no talento Tenho a garantia de prazer e bons momentos, não vou pagar no pix, ela gosta só da neto Vem que vem, ela gosta muito que eu não falo brota, já vem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que que tem, hoje eu vou tacar nessa idiota, só de sacanagem, ela me provoca Eu quero relacionamento, minha encomenda, cinco putas no talento Ih, ela tá ficando suadinha com esse beat do F10 F10 no beat, seu cachorro Esse moleque acelerado